Aleluia! Deus está aqui em Espírito e Verdade Eu estava numa madrugada Na minha casa E falei, Deus, me dê uma letra que fale no meu coração E de madrugada Deus me deu, em um momento A música Palavra de Deus Eu amo a Palavra de Deus Siga o que está na Bíblia Sagrada que dá certo A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus Ela testifica do Senhor Jesus A Palavra tem um poder Hoje Deus vai curar enfermos em nome de Jesus Cristo Vai batizar com o Espírito Santo Vai renovar as tuas forças Nós vamos ter o mover do Espírito aqui Porque Deus está desde o início aqui em Espírito e Verdade Se você acredita que Deus está em Espírito e Verdade, diga amém Comece a glorificar o Senhor A dizer obrigado Jesus, glória a Deus, aleluia Vai glorificando ao Senhor Que é digno de toda honra, toda louvor e toda glória E pensar que Deus inspirou o homem a escrever a palavra dele E Deus escreveu com o próprio dedo As tábuas da lei Para Moisés O dedo de Deus escreveu Dez mandamentos Que são A vontade do Senhor Dez mandamentos que mostram Exatamente Exatamente O que Deus pensa E Deus foi escrevendo naquela pedra O dedo de Deus E Moisés estava diante do Senhor Sem as alparcas Porque Deus disse Moisés Tire as alparcas dos pés Porque o lugar em que estás É a terra santa Deus está aqui hoje E o sangue de Jesus Nos purifica de todo pecado E por isso nós podemos estar aqui Na presença de Deus Então Moisés Recolheu as tábuas da lei Porque ela representava E representa a vontade do Senhor Há dois mil anos atrás A palavra se fez carne E o Espírito Santo envolveu uma mulher E o Espírito Santo tomou o ventre de uma mulher E dentro daquele ventre Estava sendo feito o corpo de Deus Estava sendo construído o sangue Que nos purifica de todo pecado E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como unigênito do Pai Aleluia Um, dois, três, quatro Glória a Deus Aleluia Graças a Deus Obrigado Jesus pela sua palavra No princípio criou Deus Os céus e a terra E o Espírito do Senhor Se movia sobre a face das águas E criou Deus o homem A sua imagem e semelhança Márcio e fêmeos criou E as águas do dilúvio E as águas do dilúvio Cobriram toda a terra E toda a alma vivente morreu A não ser oito pessoas Que estavam dentro da arca do Senhor São histórias que escutei na minha infância E nunca pude me esquecer São histórias que mostravam que existia Um grande Deus de poder Eu cresci e pude ver Que a minha vida Estava dentro dessa história Aleluia São palavras de um Deus poderoso Que garante a vitória Palavra de Deus Aleluia Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus E Deus libertou o povo Da escravidão do Egito Caminhava o rumo ao desconhecido O mar na frente O inimigo atrás E Deus assoprou E o mar abriu Rodearam Palavra de Deus Ele livra do inimigo E também mostra Que é o Deus onipotente Palavra de Deus Palavra de Deus Sua palavra tem promessas poderosas Tem espírito e tem vida Palavra de Deus Palavra de Deus Sou o templo do Senhor Essa palavra Me envolve e me domina Palavra de Deus 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 E a virgem concebeu e deu a luz ao Salvador do mundo Meio dia Trevas O Cristo bendito naquela cruz Tornou-se maldito Os primeiros raios do sol daquele domingo Túmulo vazio Ressuscitou dos mortos E quem crer nele Jesus Será salvo Será salvo Tudo isso está na Bíblia Sagrada Ela é o próprio Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Revestida de espada de dois rumos Que penetra no meu ser Palavra de Deus Palavra de Deus A você que escutou toda essa história Quero agora oferecer Palavra de Deus Palavra de Deus Os versículos da Bíblia que te alegram E te fazem reviver E te fazem reviver Aleluia Aleluia Palavra de Deus Palavra de Deus Palavra de Deus Obrigado Jesus Palavra de Deus Palavra de Deus Estarei convosco Estarei convosco Todos os dias Até a consumação do céu E as portas do inferno Não prevalecerão contra a minha igreja Estarei convosco Estarei convosco Palavra de Deus 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 Glória a Deus